Salve, salve galera, vim fazer um short aqui rapidinho, né, falar uma coisa do Rogério Ceni. Seu Rogério Ceni, o dia que o São Paulo jogou de gol pra igual com o Flamengo, eu não vi nada disso, né, tá saindo dos olhos, não dá pra ver que o Flamengo, que o São Paulo jogou de gol pra igual com o Flamengo, né, não dá pra, né, não dá pra perceber isso não, né, tá louco, tá, me fez. Ah, faça por favor, né, Rogério Ceni, coloca aqueles seus favores, aqueles seus queridinho lá, que tu joga porcaria nenhuma, ainda fala que o São Paulo joga de gol pra igual, faça por favor, né, faça por favor, seu Rogério Ceni. É como eu falei no vídeo ontem, se não ganhar algum da Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana, eu já vou pedir pra Rogério Ceni ser demitido. E tá em risco no Brasileirão, hein, tá em risco de zona do rebaixamento no Brasileirão. Então, se liga, Rogério Ceni, se liga, tá, tá, se liga aí. E coloca os jogadores que foram contratados, tá, coloca os jogadores que foram contratados, tá. Esse foi o short de hoje, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acham e deixa o like também, qualquer coisa, eu venho com muito mais vídeos aqui pra vocês, tá bom, galera? Deixa o like aí, se inscreva pra você no inscrito e deixa o like também pra ajudar no canal, tá bom? É isso, valeu, até a próxima e é isso, isso é tudo pessoal. Tchau, tchau. Bom domingo, galera.